Bom dia, bom dia ouvintes da DBC, sem dúvida um carnaval fantástico, onde a população acolheu para a avenida, veio a avenida, a avenida é lotada, é uma coisa fantástica, e a comunidade respondendo com a sua alegria e com as escolas de São Cádio. Quatro escolas estilaram aqui, três delas são novas, não é verdade? Uma já mais tradicional, que é Rosas Negras, mas sem dúvida, mostrando a garra da população, da comunidade, que gosta de mostrar o carnaval, e a população de São Cádio, que gosta de vir prestigiar. Então nós temos hoje uma avenida lotada de pessoas para prestigiar, e amanhã, amanhã não, hoje, né, que nós já estamos chegando aqui na segunda-feira, obviamente nós vamos ter o desfile das campeãs, o desfile de fantasia, de luxo, que São Cádio, é uma marca da cidade de São Cádio, e também os blocos. Então a população está convidada para mais uma vez vir aqui na Passarela do Samba, a partir das 8h30 dessa segunda-feira. E com toda certeza a população retornará, porque afinal de contas dá gosto de viver aqui. Sem dúvida, o carnaval de São Cádio é um carnaval que mostra a alegria da cidade, e obviamente reflete o sonho nosso e o desejo de viver em São Cádio. Como você disse, dá gosto de viver aqui. Jornal DBC Web Jornal DBC, Jornal DBC, Jornal DBC, Jornal DBC.